As obras de pavimentação nas ruas da cidade de Charrua estão em andamento. Os trabalhos agora estão concentrados no calçamento da rua Júlio de Castilhos, na Cidade Baixa, e vão até o cemitério municipal. Outra estrada prevista nos próximos dias para ser asfaltada é a que liga a cidade alta até a comunidade de Linhas das Pedras Altas. As obras fazem parte do programa de calçamento comunitário, que é uma parceria do Poder Público Municipal, infraestrutura e materiais e os moradores da localidade que irão ajudar com o pagamento da mão de obra. A campanha Outubro Rosa terá uma programação especial em Erechim. Na próxima quarta-feira, acontecem palestras sobre a prevenção ao câncer de mama no Polo de Cultura da ACIE. O evento é promovido pelo Colegiado das Primeiras Damas da Amal e pelo Gabinete da Primeira Dama de Erechim, e reúne mulheres dos 32 municípios da região Alto Uruguai. O encontro começa a partir da 1h30 da tarde e se estende até 5h30, e terá como foco o tema O Câncer de Mama Não Tem Rosto, se toque. Durante a oportunidade, acontecerá oficinas de maquiagem e lenços, fotografia, apresentações artísticas e muito mais. O prefeito de viadutos e o engenheiro civil responsável técnico da prefeitura estiveram na cidade catarinense São Carlos, no início do mês de outubro, visitando a empresa vencedora da licitação para a construção da ponte sobre o rio Apuaí, na localidade da linha Rio Marcelino. A visita teve por objetivo, além de conhecer a empresa, verificar o andamento dos serviços prestados.